Enquanto a cidade dorme eu aqui me lembro Quanto tempo, quanto tempo A gente já não fica juntos mais nenhum momento Quanto tempo, quanto tempo Eu sei que faz tão atrasa, mas sua lembrança me deixou assim Querendo ter você de dor agarrada em mim Desculpe se eu senti saudade, se me deu vontade Eu não sei fingir faz tempo, mas eu nunca te esqueci Vem, quero amar seu corpo inteiro Namorar, sentir seu cheiro Sem ter pressa de acabar Vem, que eu estou aqui sozinho Precisando de carinho com vontade De te amar Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado, gente